Oi, eu sou o Daniel e esse é o Papo Católico. Por que orar a Virgem Maria se nós podemos orar diretamente a Deus? Se o véu do templo se rasgou, se Deus é acessível por Jesus, se temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, por que rezar a Virgem Maria? E eu quero responder isso a partir de uma comparação para que você entenda por que nós podemos, nós devemos orar a Deus pela Virgem Maria e não somente a Deus diretamente. E eu vou fazer esse paralelo a partir da cura de um menino endemoniado. Essa cura é relatada no Evangelho de Mateus, capítulo 17, de 14 a 23, ou no Evangelista Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 32. Quando chegaram aonde estava a multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho? Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu os trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino que naquele momento ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor está nitidamente dizendo aqui que eles não conseguiram expulsar aquele demônio porque faltou oração, faltou jejum e faltou fé. Oração, fé e jejum. Ou seja, a oração não depende apenas do nome de Jesus e da graça de Deus, mas depende também do estado que a pessoa que está orando se encontra. Ou seja, depende também de quem pede, não apenas da graça e da bondade de Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Fato. Eles oraram em nome de Jesus, mas não estavam preparados, não estavam em jejum e oração e não tinham fé. Irmãos, Maria é a mãe da fé. Para quem conhece o Antigo Testamento, Deus pede um sacrifício de Isaac. Abraão, sacrifica o Isaac. Sacrifica o teu Isaac, o teu filho único. E ele sobe aquele monte para sacrificar o seu filho e quando ele vai sacrificar o filho, aparece um anjo e diga não, para Abraão, eu já sei que tu temes a Deus. E porque tu temes a Deus, você será pai de uma multidão. Tu será chamado pai da fé. O que Abraão não cumpre com Isaac, Maria, juntamente com Deus Pai, cumpre com o seu filho. Aquele Deus que barrou a mão de Abraão para sacrificar o seu filho único, permitiu que o seu filho se doasse na cruz por nós. O que Deus não permitiu, a dor que Deus não permitiu que chegasse Abraão perdendo o seu filho único, o filho da velhice, o milagre de Deus, Deus permitiu a que acontecesse a Virgem Maria. Por isso, como Abraão é chamado o pai da fé, a Virgem Maria é chamada a mãe da fé. Quando ela diz como se fará isso, pois não conhece o homem, ela não está duvidando de Deus, porque se estivesse duvidando de Deus, teria tido o mesmo castigo imposto do anjo Gabriel a Zacarias, que ficou mudo até que João Batista nascesse. O mesmo anjo, a mesma pergunta da Virgem Maria, aparentemente igual à pergunta de Zacarias, como se fará isso se eu tenho idade avançada e minha mulher é estéreo? E a Virgem Maria, como se fará isso se eu não conheço o homem? Mas respostas diferentes. Um ficou mudo pela incredulidade. Mas o anjo não puniu a Virgem Maria, porque ela não duvidava do poder de Deus. Ela apenas queria saber como se faria, a maneira que se faria. Maria é a mãe da fé, como Abraão foi o pai da fé, porque Deus aprovou e ela ficou de pé diante da cruz a reclamar. E a resposta é, por que oramos pela Virgem Maria? Porque ela tem mais comunhão com Jesus que você, meu querido. porque ela ficou de pé diante da cruz e nunca negou o seu filho, como eu e você negamos. Porque ela nunca murmurou, como eu e você murmuramos. Porque não existe pecado na Bíblia, narrado da Virgem Maria, como eu e você pecamos todos os dias. Por que você pede para um amigo indicar você para um trabalho? Porque esse amigo conhece o dono do mercado, o dono do comércio, o dono da indústria, melhor do que você, tem mais intimidade. Você pode mandar o seu currículo diretamente? Sim. Mas se você é um pouquinho inteligente, você fala, você conhece o dono, você é chegado do dono. Pede para ele olhar com atenção o meu currículo. Está aí uma mulher que é chegada do seu filho, íntima do seu filho, que a juntou o seu filho quando ele ralou o joelho, que a juntou o seu filho e cuidou das lágrimas do seu filho quando ele fiou uma ferpa na mão, que cuidou de Jesus, que o amamentou, que o instruiu, que o educou, que disse um sim a Deus, um sim do qual o paraíso inteiro se ansiava pela resposta da Virgem Maria, faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor, e como ela deu um sim, e como a salvação do mundo começou, não na cruz, mas na encarnação do verbo de Deus, a Virgem Maria pode pedir melhor que você por mim. Como Deus mandou honrar pai e mãe em quarto mandamento, Jesus honrou a sua mãe, e diz em Lucas, depois que Jesus se perde, que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, e que lhes era submisso, era submisso a Josai e Maria. Isso está na Bíblia, católica, evangélica, qualquer bíblica, qualquer tradução, basta procurar depois do encontro de Jesus no templo. Ele crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens, e era submisso a Josai e Maria. Não submisso porque era menor que Josai e Maria, mas porque ele se fez homem mesmo sendo Deus, e quis obedecer a sua mãe. Quando uma moça quer sair e o pai adorou, ela convence a mãe primeiro. E a mãe chega com todo aquele jeitinho no pai, coloca a mão no ombro do pai e fala assim, querido, deixa ela sair, vai, confia nela. Por favor, querido, é bom, a gente fica um pouquinho sozinho. E aquele pai de coração mais duro libera. Esse é o papel da Virgem Maria. O que, às vezes, a hora de Deus não chegou na sua vida, como não tinha chego nas bodas de Canã, a hora dele não chegou, a minha hora não chegou, mas Maria pede e o milagre se antecipa. Por que pedir a Maria, se eu posso pedir diretamente a Deus? Porque Maria tem mais intimidade que você, porque Maria é mais santa que você, porque Maria já está diante de Jesus. Ela está à direita de Deus. Resplandece. O lugar que Lúcifer deixou, Maria cobriu. Então, a resposta é porque Maria tem mais fé, porque Maria é mais santa, porque Maria tem mais intimidade com Deus, porque ela sabe como tocar o coração de Jesus e porque ela disse um sim que fez Deus ficar eternamente agradecido. Um sim livre. É por esse motivo que eu vejo muita gente que atinge as coisas mais rápidas, claro, se for da vontade de Deus, pedindo através da Virgem Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Ativa a notificação, precisa receber os vídeos. Neste mês mariano, um vídeo por dia. E depois do mês mariano, dois vídeos por semana. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau.